O Duotone foi lançado em 11 de fevereiro de 2008. Eu sou o Fernando Granja, produtor do Duotone, vídeo lançado em 2008. E hoje... hoje? Hoje! É bom ficar registrado que eu acertei de prima, mas ele tá pedindo pra eu fazer de novo só pra ter erro, pra ter corte. Eu sou o Fernando Granja, produtor do Duotone, lançado em 2008. O Izey fala do Blackview também, não? Pode ser, também. Na verdade, o nome do vídeo é Duotone ou é Dois Tons e Dois Skatistas? Explica aí como que era e como que foi. Tá. Na verdade, assim, em 2005, eu tava trabalhando numa editora, que na época eu fazia design gráfico e tal, então eu tava trabalhando numa editora que fazia umas revistas nada a ver com skate. E aí eu ganhava uma grana legal. E aí eu... só que eu não tava muito feliz ali, não tava me acrescentando muito. Então eu falei, meu, putz, eu preciso fazer alguma coisa com skate. E eu tinha um pouco de tempo livre. E eu já, desde a época da 100%, eu filmava ali, eu gostava de filmar, de produzir imagem. Então eu pensei, pô, vou pegar a grana, vou comprar uma câmera. Daí eu lembro, na época eu dei dois mil dólares, não, dois mil reais pro Gerdau. Aí ele trouxe a AVX pra mim e eu comecei a filmar. Aí desde que eu peguei a AVX eu falei, meu, eu tô fazendo um vídeo que chama Duotone. E por quê? Por essa parada do design gráfico e tal, eu gostava muito de usar o Duotone nas fotos. Então eu já gostava desse nome e eu queria de alguma forma usar isso artisticamente ali no vídeo. Não sabia como, mas eu gostava do nome, achava o nome legal. E falei, bom, tô fazendo um vídeo que chama Duotone. E na época tinha o Skate Paradise na SPN, que o Tuca editava. E aí ele falou, meu, você quer colaborar? Faz um Day in Life do Castilho. E aí me dá, grava tudo, traz aqui, eu vou editar e mostrar pra Helga, lá pra Renata. E vê se elas aprovam e você pode começar a colaborar. E aí foi dessa forma que eu fiz o Duotone. Aí eu larguei esse trabalho que eu tinha ali na revista. E comecei a colaborar com o Skate Paradise e viajava. E era a grana que eu tinha, assim. Então eu conseguia viajar e filmando pro Duotone. Fazia uns programas de acordo com os skaters que eu tava. e foi indo assim. Por causa do nome que você já deve ter decidido que ia ser, tipo, umas partes juntas, né? Não. Não? Não. Então, explique, por favor. Então, a história, o nome é isso. Eu gostava do nome, falei, o vídeo vai chamar Duotone. A ideia dos skatistas veio um ano depois que eu tava filmando. Quando eu comecei mesmo, o único que eu sabia, eu falei, meu, esse vai ter parte, era o Java. Porque ele já era meu amigo ali, tipo, era um moleque. E a gente já andava junto ali no centro, tudo. Eu gostava muito dele. E aí eu via o potencial nele. E desde o começo pra ele, eu falei, você vai ter parte. Só que não fala pra ninguém, fica entre a gente. E aí, desde as primeiras sessões, o chaveiro, que era amigo dele, começou aí, já começou a render. Então, na minha cabeça, eu falei, bom, esses dois, eu vou fazer a parte dos dois juntos. Porque o Java, ele não rendia tanto de quantidade, mas rendia coisa muito boa. E aí eu vi que, pô, dá pra misturar os dois, vai ser um negócio legal. E aí, depois, e aí filmando e tal. E no começo, na verdade, o Duotone era eu e o Tuca. Porque o Tuca sempre foi o meu verdadeiro mentor no vídeo. Tudo que eu aprendi, e até hoje, o Tuca, como é que eu faço pra resolver esse problema? Então, o Duotone era eu e o Tuca, só que o Tuca, na época, tava muito enrolado. E aí, passou um ano, eu vi de quem que eu tinha imagens e tal. Porque eu já tinha ido pra Barcelona filmar, já tinha filmado bastante coisa aqui também. E aí, o Tuca, na real, que falou, pô, Duotone sou eu e você. Dois tons. Por que que não faz os vídeos de dois caras? Porque a gente começou a avaliar ali quem que tinha mais imagem e tal. E aí, não é que tinha uns caras que, pô, isso aqui dá pra fazer uma parte. Mas, tinha bastante skatistas com média quantidade, vamos dizer assim. Então, e era todo mundo amigo entre si. Então, aí que veio dessa conversa eu e o Tuca, que surgiu essa ideia. Pô, então fazer um vídeo todo com duas partes. Porque o chaveiro Java já ia ser uma parte dividida. Então, foi mais ou menos assim que surgiu. Vai moldando no caminho, né? Foi bem isso que aconteceu. É, foi total. Foi bem orgânico o processo. Assim, não foi esse, tipo, o projeto é esse e vai ser isso. Na verdade, eu comecei a filmar, eu não sabia nem passar a imagem pro computador. Eu lembro que as primeiras imagens que eu filmei do Rodrigo até no Vale, que não ficaram muito boas. Tanto que a primeira linha que eu filmei do Rodrigo no Vale, eu perdi, né? Eu usei só a última manobra da linha em um dos promos, porque dava pra usar ali, porque o resto da linha eu tinha perdido. Tinha tremido, tinha ficado longe, enfim. Mas as primeiras imagens que eu filmei, eu peguei o cabo, liguei a câmera na televisão e assisti. A real é essa, eu não sabia nem passar pro computador as imagens. E dessa vontade de, pô, de fazer vídeo. Aí foi, todo mundo foi crescendo. Foi um negócio que foi, foi uma crescente. Até que, vai, um ano depois eu avaliei, vi. E aí comecei a pôr no papel, pô, quem combina com quem? Bum, bum, bum. Cheguei nessas duplas. Ele perguntou pros caras ou foi você que... É. Não, não, não. Você é parte com ele, não tem conversa. Cheguei, coloquei no papel, vi quem eu tinha mais imagem. E aí falei, pô, esse, o Alex e o Mamás, pô, Curitiba, amigo, milianos. Pô, o Rodrigo e o Fábio tem muito a ver. São, é outra geração, mas são grandes ícones das suas gerações. Então ia ser animal colocar, e um influencia o outro. Então é animal. Aí o Chaveiro e Java, os dois amadores. E aí o Gordo e o Bruno, porque também eram caras... Tipo, o Bruno eu tinha muita coisa. O Gordo eu já tinha alguma coisa. Mas eu lembro que o Sida tinha bastante coisa de viagens que a gente tava junto. Então casava bem. E aí eu fui ligando um a um e propondo. Ó, a ideia do vídeo é essa. De ter essas partes com esses skatistas. Você tá afim? E aí todo mundo foi aceitando. Mas eu que propus, assim, quais as duplas iam ser. E a partir do momento que eles receberam o convite, todo mundo abraçou. E aí virou o projeto, assim, pô, agora eu tô filmando pro Zudu Otone e tal. Eu comecei a filmar o vídeo no meio de 2005 e lancei em fevereiro de 2008. Então foram dois anos e meio. E aí demorou, tipo, um ano pra eu saber, pô, agora eu já sei quem vai ter parte. Então eu fiquei filmando durante um ano pra daí chegar e falar, bom, é esse aqui, esse aqui é o vídeo. E aí começar a trabalhar focado nisso. Por que que você acha que teve essa força toda? Porque deve ser estranho pra você. Você só tá fazendo vídeo ali com os caras que você conhece. Sim. Aí você lança e hoje, até hoje, vem os caras falar disso, tá ligado? Por que que você acha que teve tanta importância? O que que teve de especial ou não teve nada? O que que você... Por que que você acha que a galera... Foi sorte, foi meramente sorte. Na época o que bombava era a revista. Tanto que, assim, eu lembro que os fotógrafos viviam bem, conseguiam viver de skate e... Pagavam o almoço dos videomakers. E fazia preza pros videomakers, porque a real é que não se ganhava dinheiro com filmando skate. E essa situação é difícil até hoje, pra falar a real. É difícil você ver um cara que vive um videomaker especialista em skate. Não, eu não faço mais nada, eu só filmo skate. O que eu acho, assim... O vídeo conseguiu reunir skatistas muito icônicos da época. Tipo, o Rodrigo, ele era a grande referência brasileira... A nível mundial, assim, do street. Não que ele não seja hoje, só que hoje existem outros. Mas naquela época ele era o grande, a grande referência. E aí juntava, vai, com o Fábio, que é um cara que já vinha da geração dos 90. Então, já toda essa leva da geração dos 90, já tinha um porquê, de repente, assistir o vídeo. Aí você pega... Pô, tinha também os moleques novos, né? Tinha o Chaveiro e o Java. Então eles já representavam a próxima geração. E aí tinha, vai, o Gordo, o Alex, o Mamá, que eram os caras ali pro da época. Então, você conseguiu amarrar pelo menos três gerações. E de caras muito fortes. Que se puxaram. E o vídeo tem um nível bom. Tanto que, sei lá, pessoas assistem até hoje e falam, pô, tem manobra lá que tá super atual ainda, né? Que daria pra... Dá pros caras refilmarem hoje e usarem de boa em qualquer vídeo. Eu acho que é um... Um mix de coisas, né? Eu acho que também... A trilha sonora, talvez, a galera se identifica ali. Porque, pô, tem o Racionais. Tem algum... Tem mais um rap nacional ali, o Jasano Picadilha, que era... Virou meio que um hit também. Então, são coisas que mexem com a emoção, né? Eu acho que é um vídeo que traz bastante emoção, assim. Você lembra, na época, qual era a sua preocupação e motivação principal, assim, na hora de filmar, de sair pra sessão, tipo... A motivação é a mesma. Que, desde o duotone até hoje, a motivação de sair pra rua filmar é a mesma. Que é voltar pra casa com um resultado bom. E aí, o resultado bom é o quê? Pode ser uma manobra inédita, pode ser uma manobra simples, mas num pico muito foda. Lógico que a minha motivação pessoal, como videomaker, é fazer uma puta imagem, né? É valorizar a manobra. Porque, muitas vezes, os caras, ainda mais filmando vídeo ou parte, o cara acerta a manobra uma vez na vida. Então, você tem que acertar de um jeito que vai eternizar aquilo ali, que daqui a 10 anos o cara vai assistir e vai falar Nossa, tá da hora essa imagem. Não é que a manobra... A imagem entrou no vídeo só pela manobra, né? Mas ter os dois, assim. Então, a motivação continua as mesmas, assim, de... Você dava pitaco nas manobras? Então, eu... Aqui ia ser da hora, você dá essa aqui e tá... É. Eu sou um cara que eu nunca quis opinar muito no que o skatista vai fazer. Eu sempre fui mais preocupado no que eu ia fazer. E, lógico, porque o videomaker, ele é... Não é só um cinegrafista, né? Ele tem toda uma relação com o skatista. Então, ele tem que sentir se o cara tá bem pra se jogar num pico grande. Tem que sentir como que o cara tá. E o videomaker tem que conhecer o skatista também. Então, ele sabe, pô, aqui o cara consegue dar tal manobra. Mas, talvez, se ele se puxar, ele consegue dar tal manobra saindo de alguma coisa. E essas conversas são conversas naturais, assim. Eu nunca cheguei meio que impondo. Tipo, meu, eu vou te levar naquela escada de 20 pra você dar um hardflip. Eu acho que isso não funciona e é o que eu faço até hoje. É lógico que com a liberdade que você tem com o skatista, você pode falar, meu, tem um pico que eu acho que ia ser da hora você dar um t-side front sem de flip. Só que é uma sugestão, não é uma imposição, né? E é muito da conversa, assim. Eu acho que tudo muito natural, assim. E eu lembro que foi você que inaugurou a tradição do Sine Olido. Não foi, não? Não foi esse vídeo aí que a gente falou com a Sula lá do Sine Olido? Ela falou, foi o Fernando Granja que pediu para passar o vídeo aqui, o primeiro. Foi o Duotone mesmo, então? É, na real, acho que dois anos antes do Duotone, teve um outro vídeo que teve uma premiere lá. Só que ficou um pouco traumatizado ali para o pessoal da administração do Olido porque eles tiveram alguns problemas. Eu não sei se tinha bebida alcoólica, eu tinha... Ela falou para mim, a gente já teve uma experiência aqui com vídeo de skate, mas teve coquetel e aí o banheiro apareceu tudo vomitado e a gente teve outros problemas e a gente não quer mais fazer vídeo de skate. E aí eu expliquei, falei, não, é um vídeo independente, reúne os principais skatistas do Brasil, alguns deles, né? E eu não... não vai ter... não tem grana para fazer coquetel, é um vídeo que a gente fez, sabe, do bolso e tal. E a ideia é essa. E aí eu mostrei, eu tinha um projeto impresso e tal, mostrei para ela e aí ela falou, bom, beleza, a gente tem um horário de segunda-feira que a gente não faz nada, que inclusive fica fechado, a gente pode fazer numa segunda-feira. O que você acha? Eu falei, beleza, para mim está bom. E... e aí foi assim. Então o Duotone não foi o primeiro, só que depois do Duotone, que realmente abriu as portas para rolar outras premiárias de skate e aí... E meio que não parou, não teve muito... um hiato muito grande depois, né? É, porque a verdade é assim também, o Cine Olido é um cine pequeno e os projetos que vão lá são projetos menores. E aí o Duotone, a real é que ele bateu o recorde de todas as premiárias de qualquer vídeo que teve lá, independente de skate. A gente programou para fazer duas sessões e aí... Só que eu falei para ela, pô, não sei se pode ser que tenha três, porque eu acredito que vai vir bastante gente. E aí, de fato, foram três sessões. E foi uma coisa inédita para o cinema ali. Nunca tinham conseguido trazer tanta gente para um projeto. E aí eles viram, pô, skate tem público. E aí depois disso, alguns produtores de vídeo, conforme tinham seus projetos e queriam lançar, me procuraram e falaram, pô, e aí, grande, como é que você conseguiu lá no Olido? Eu falei, pô, é de graça, tal, parará. E aí eu fui fazendo esse meio de campo com a Sula. E aí, como eu já conquistei ali um respeito com ela, quem eu indicasse, ela já nem ficava questionando muito. Ela já, pô, beleza, vamos fazer. E já começou a armar sempre de segunda-feira. Aí foi, era ela mesmo que falou, né, que era uma segunda por mês. Aí depois a demanda começou a aumentar e começou a fazer duas por mês. E acho que teve mês que teve até, tipo, toda semana, assim. Então, foi... Isso é uma coisa bem legal, assim, né, saber que, pô, a gente conseguiu abrir um espaço ali no centro de São Paulo, um lugar super histórico e que tem agora, tem uma referência no skate, né? Quem quiser fazer uma Premiere e tem a porta aberta ali. E hoje em dia, o que você acha que mudou? Tipo, os vídeos inteiros, assim, perderam um pouco da importância com a internet, vamos dizer assim. Ah, eu acho que, hoje em dia, o formato de vídeo, ele ficou bem eclético, né? Então, é isso. Todo mundo tá na correria e aí, muitas vezes, não tem tempo ou não tem até paciência pra assistir um full vídeo de meia hora, 40 minutos. E, por outro lado, tem esse monte de vídeo tour ou lançamento de vídeo party independente ou esses vídeos de 10, 12 minutos onde a marca quer dar uma valorizada em 2, 3 skatistas que tem parte e aí coloca o resto do time ali com o que tem de imagem, faz um mix. Eu acho que é muito também do nível que o skate chegou. Então, hoje em dia, não dá pra você dropar uma parte que seja meia boca. Os skatistas se cobram muito e o mercado cobra muito os skatistas. Então, pra você pegar uma marca que tem 10, 15 skatistas e conseguir que todos tenham 3 minutos excelentes os melhores 3 minutos da vida deles envolve muito tempo e muita coisa porque, no meio disso tudo, tem lesão, tem campeonatos tem, sabe, outros patrocinadores, compromissos. Então, pra você conseguir que 10, 15 caras tenham um comprometimento pra fazer um full vídeo você vai levar ali no mínimo 3 anos hoje em dia. E aí envolve muito dinheiro porque, pô, você precisa viajar e aí o retorno disso vai vir muito depois, né? O retorno do vídeo é muito mais institucional do que em vendas. Se você analisar, pô, gastamos 1 milhão pra fazer o vídeo até reverter esse 1 milhão em vendas de volta vai demorar muito, né? Então, se colocar na ponta da caneta não vale. As marcas que fazem isso é por amor e por querer valorizar o skate mostrar o posicionamento deles mesmo. Agora, a minha opinião pessoal como skatista e como videomaker é que é tudo válido. Pra mim, eu vou... vai me prender a atenção ver um vídeo de alguma marca que eu goste de um skatista que eu gosto ou vou começar a assistir e, de repente, no meio já ver putz, não é muito o que eu quero e vou desencanar, de repente, o estilo de música ou a edição, não sei. Eu não sou assim, tipo, não, tem que voltar tem que ter só full vídeo ou acho boca vídeo de 10, 20 minutos. Pra mim, é tudo legal que nem a Primitiv mesmo lançou agora um vídeo que eu não sei, 12 ou 20 minutos, não é? É. E onde alguns skatistas têm parte maior ou não, como é que era mesmo esse último aí? Não, não, não pergunta pra mim. É, então, esse é o problema. A gente assiste e não dá nem um mês você já esqueceu praticamente o que você viu. Esse é o grande problema desses vídeos curtos de internet. Você assiste e aí é muito descartável, é muito rápido. Não, é o que eu falei pra você, tipo, eu lembro até hoje do TX e do Chupeta nas paredinhas da Roosevelt lá no All Ride, tá ligado? Sim. E, tipo, nem é a manobra, é só a abertura ali, os caras passando ali pra lá e pra cá. E isso foi muito marcante. Hoje em dia, se você põe a mesma coisa exatamente num vídeo desse de 15 minutos da internet, mano, passa a batida e depois de uma semana já era, né? É. Você acha que esses edits de internet não marcam como marcavam os full vídeos antigos porque existe uma enxurrada de informações ou porque o projeto não tem tanto empenho, carinho, dedicação, tempo? Eu acho que é tudo um pouco, né? Esses vídeos menores também, os skatistas não vão querer colocar as melhores manobras dele, então não vai ser tão marcante o nível técnico, então... Porque o skate você lembra as manobras, tipo, eu lembro do Dudu, o Switch 3, 6 de back pulando a mesa. É uma coisa totalmente marcante. E agora, num outro vídeo onde vai ter um monte de skatista e tal, os caras acabam colocando algumas coisas que não são o filé, então perde um pouco a relevância. Depende de quem tá andando e de quem tá fazendo o filme também, porque se eu não me engano o vídeo do Kyle Walker lá, que ele desceu aquele corrimão, que tem os kink, kink e o gap no fim ainda. Aquilo lá foi marcante pra mim, tô falando pra mim. Eu lembro disso. E se eu não me engano, tá num videozinho de internet ali, da parte dele online, tá ligado? É um projeto só dele, é uma parte dele. Não tá no propeller, tá ligado? Sim. É, então, você pega, vai, esse exemplo do Kyle Walker, você pega as partes do Thiago Lemos, são coisas muito marcantes, por quê? Pelo nível de skate. Muita coisa que fica marcada. E o skate, ele é marcado pelo nível técnico, pelas manobras. Por isso que tem a Never Been Done, né? Nunca foi feita. A manobra que nunca foi feita é a que todo skatista quer fazer. O skatista, hoje em dia, certeza que ele vai fazer uma parte, ele fala, meu, eu tenho que dar umas três que nunca foram dadas. Só que é muito difícil, né? Porque o nível tá cabuloso. É, hoje em dia. Então, eu acho isso. Eu acho que hoje tem espaço pra tudo, né? Tanto os vídeos super high-tech, quanto o vídeo de VX, o que é o empenho ali, tanto de quem tá fazendo vídeo, quanto do skatista, e o nível que ele vai conseguir colocar ali. É, não, é bom ouvir os falando isso, porque tem muito cara bom que já fez muita coisa boa, não se adapta e fica pra trás, tá ligado? Fica, vira peça de museu enquanto ele ainda podia estar ativo, tá ligado? De skatista, você diz? De tudo, de videomaker, de skatista. Sim. Quando você não se adapta, você fica só com saudade. Bom era quando ele tinha vídeo inteiro. Sim. Você morre, tá ligado? Porque o mundo não vai parar pra te esperar, ele não vai te dar razão. Sim. Se a sua rodinha ali talvez fale, é, real, pode... Mas o mundo real não vai ficar te esperando, tá ligado? Os caras tão fazendo vídeo, a realidade é essa hoje, né, mano? Sim. Então é bom que você tenha essa visão, porque... É, a gente tem que dançar conforme a música, né? Então, ah, se tá rolando, é projeto menor, é projeto de tour, é projeto de vídeo, parte sozinho. É isso, então, coloca o seu melhor ali e faz, né? Que o importante é, assim, no meu caso, como videomaker, eu vou conseguir contribuir dropando projetos que façam diferença, né? Sim. Então é esse que é o meu foco. Se for um full vídeo ou um vídeo de tour ou uma parte de um cara só, eu vou procurar fazer o melhor pra aquilo ficar marcado, né? As videopartes são uma parada de uma época do skate que talvez está acabando agora, ou isso é uma parte da cultura do skate que nunca pode acabar. Ah, não, com certeza full vídeo, as videopartes vão, nunca vão morrer e elas são a grande raiz do skate. Você vê no final ali da década de 80, os vídeos que influenciam até hoje a galera, Plain B, eu acho que, tipo, nunca vai acabar vídeo, full vídeo, videopartes é uma coisa que é da nossa cultura e é o que move o skatista, né? Tipo, hoje em dia você vai ser o quê? Ou você vai se dedicar para o campeonato ou você vai se dedicar para filmar na rua ou os dois. Só que se você não está bem nos campeonatos, não tem foco em campeonato, não sei o quê, e você não filmar na rua, você não está sendo um skatista profissional. E o que é mesmo, o conceito você vê, pô, o skate é da rua. Onde você vai, as pessoas comentam o quê? O que foi feito na rua, o que o cara chega em pico, pô, não sei, fulano deu isso aqui. Então, essa é a nossa história, essa é a nossa raiz, assim, nunca vai morrer. Não tem como morrer. Como que você vê o Duotone hoje, assim, lembrando, tipo, qual o lugarzinho que ele tem no seu coração? Foi muito emocionante, muito gratificante ter passado o Duotone dez anos depois no Cine Olido ali e foi muito bom assistir ele ali no cinema, na telona e ver que é um vídeo que dá pra assistir ainda até hoje, né? Eu, durante esses dez anos, vários picos que eu ia, várias cidades, eu sempre encontrava alguém que falava, pô, Duotone, ia passando os anos, beleza, um ano depois, dois anos depois do vídeo, normal alguém comentar, mas aí passou ali cinco, oito, nove anos e as pessoas ainda me encontravam e comentavam, ô, eu tenho DVD lá em casa, ou eu fui na Premiere, eu assisto até hoje, ou ia numa praça e o cara, pô, assisti o vídeo ontem, grande, pô, da hora e tal, e esse é o verdadeiro pagamento, assim, né? Na real, o que você tinha me falado que foi meio que por causa disso, que você resolveu, tipo, sei lá, fazer a exibição lá de dez anos, até foi por causa dessa, das pessoas falarem pra você até hoje, você falou, pô, faz dez anos, vou marcar esse ano aí. É, e foi bem isso, de tanto eu ouvir a galera, pô, falando e tal, eu pensei, meu, vamos fazer uma exibição, porque se tem uma galera que ainda assiste, eu acho que eles iriam lá assistir dez anos depois no cinema, né, com a qualidade e tal, e também uma oportunidade pra quem veio depois, tipo, e de repente ouve os mais velhos falando do vídeo, vai lá e assiste, né, no cinema, não só no YouTube. Com certeza, o Duotone foi o meu projeto independente, mais importante e que fica, lógico, num lugar muito especial pra mim, por ter sido o meu abre-portas, assim, no mercado, né, foi um vídeo que foi a minha referência como profissional e, aí é isso, não sei o que é. E a trilha sonora do Jacenã, que fica a direita lá, que é uma história. É, a do Jacenã, na época, eu pensei de usar essa música porque, pelo Chaveiro, sei ali, Zona Norte e tal, meio próximo, do Jacenã, e também porque era uma música nova, um grupo novo, eu achava que tinha a ver com os dois amadores, um grupo novo, uma música meio hit, assim, que ia bombar, e aí eu fui começar a correr atrás, eu conhecia o DJ que produziu, que é o DJ Marco, e aí eu contatei ele e falei, meu, eu queria usar essa música, como é que eu faço? Ele, meu, você tem que procurar o KLJ, lá, a produtora do KLJ, que é eles que cuidam do Relato da Invasão, né, que é o grupo. E aí eu procurei eles, e aí eles pediram uma grana, daí eu falei, na época era 800 reais até, falei, não, sem chance, não tem como pagar nenhum real, eu vou tentar falar direto com os caras, aí eu pedi para o Kamal fazer essa ponte, ele falou com o Tig, que era o líder ali do grupo, o vocalista, e vocalista, né, o Tig, que é o MC principal ali do grupo, o líder ali, e aí ele fez questão, falou, não, pô, da hora, tal, não sei o que, mas então, vem aqui, traz, eu falei, eu já tinha o vídeo, já tinha a parte praticamente editada, já tinha usado a música já, já estava usando, já ia usar a música, eu só queria comunicar eles, na verdade, e oficialmente sem pagar, não, eu estou zoando, mas enfim, e aí ele pediu, pô, então traz aqui para a gente ver, mas, né, vem aqui, ele fez questão que a gente fosse lá na quebrada dele, na casa dele, e aí eu fui, levei o laptop, lá, a gente chegou, fui eu e o Java até, e aí ele assistiu, curtiu, e liberou na hora, vem alguém lá, quem é quem, quem será meu pão, dá meu pinto e pinte por a boletão, e aí o outro rap nacional também que foi usado, que foi o Racionais, a gente estava na galeria, estava eu, o Gordo e o Maninho, e a época que a gente estava filmando aqui direto, e aí a gente deu de cara com o Brown, e a gente já estava nessa, eu já estava conversando com o Gordo, meu, a gente tem que pedir direto para o Brown, porque não vai dar para quem querer ir atrás de quem cuida, não sei o que, mas a gente tem que trombar ele e pedir, e aí a gente trombou ele, de fato, e aí vai, Maninho, chega lá, fala para ele que a gente quer trocar ideia e tal, e aí o Maninho que fez a ponte, falou, o Brown, os caras do skate aí quer usar sua música e tal, os caras estão ali, dá para falar com você, aí o Gordo foi lá, trocou ideia com ele, eu lembro que o Gordo falou, pô, eu queria usar uma música sua, na parte de vídeo e tal, aí ele, que música que é? É o Vida Louca, não, beleza, pode usar, pode pá, mas aí ele assinou alguma coisa ou só falou pô de pá? Ah, o Brown não tem que assinar, o pô de pá dele vale mais do que qualquer preto no branco, a partir do momento que ele falou pô de pá, eu fiquei até com isso na cabeça, se um dia alguém viesse cobrar, eu ia encontrar com o Brown e falar, lembra que você falou pô de pá? Quanto que isso vale para você? Para lá? É. Para cá, assim? Vê aí. É isso? Mais para cá, assim. Aí. Fala, fala. Clica aqui em cima para assistir o quê? Se você quiser, clica aqui em cima para assistir o Duotone. Se quiser não, tem que mandar, mano, não é quiser. Se você nunca viu o Duotone, ficou curioso, clica aqui e assista o vídeo. É uma ordem. Fala. É uma democracia. Não, é uma ordem. É isso, então se você quiser assistir, você assiste, se você não quiser, está tudo certo. Se você não quiser, vai tomar no cu. Não, é para assistir. E aí o Tritone vai sair quando? Quadritone. Quadritone. Vai sair, é, vai sair o Panetone no Natal. Já era, vamos mostrar isso aqui também, ó. O que é isso? Isso aqui é para você fazer uma meditação. Uma arte cósmica. Uma arte cósmica. É, uma arte cósmica, onde aqui é a Terra, aqui é você meditando, e quando você medita, você visualiza os céus superiores e cria uma pirâmide em volta de você que se une através do seu DNA, se une com o céu superior e toda a criação divina. Então, medite, e não assista o Duotone. ae, 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 oi, ae, 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 ae. Obrigado.